Jog! Jog! Game! E aí turma, Jundjomoku na área, trazendo agora para vocês aí o vídeo dos 20 bonecos escondidos aí na gameplay principal do Resident Evil 3, tá? A gente vai tá pegando aí os 20 bonecos. Peço então que você já deixa o like aí, comente e compartilhe o vídeo para mais pessoas acessarem o canal. E é isso pessoal, valendo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.